No Brasil, o setor privado contribui, eu diria, atualmente entre 30% e 35% do gasto anual em pesquisa e desenvolvimento. E o resto desse dinheiro, os outros 65% ou 70%, são recursos governamentais. O setor privado no Brasil, também, a proporção de realização de pesquisa é similar a essa. Deve ser entre 30% a 40% dos pesquisadores que há no Brasil e que trabalham em pesquisa são empregados em empresas. Em universidades e institutos de pesquisa. A diferença que tem entre o caso do Brasil e dos países mais desenvolvidos, é que nos países mais desenvolvidos, o papel da empresa em realizar a pesquisa é bem maior do que o Brasil. Bem maior. Nos Estados Unidos, 80% do gasto em pesquisa e desenvolvimento é feito por empresas e 80% dos pesquisadores são pesquisadores funcionários de empresas. Na Coreia do Sul, talvez um pouco mais que 80%. Nos países europeus, esse porcentual é um pouco mais baixo, deve ser entre 60% e 70% nos dois casos. Tem uma coisa que é um pouco uma expectativa que eu acho equivocada em muitos setores, inclusive na comunidade acadêmica, que é achar, quando a gente fala que a empresa gasta 35% do total do que se gasta no Brasil em pesquisa e desenvolvimento, muitas pessoas acham que esse dinheiro vai para as universidades, mas não vai. Em nenhum lugar do mundo, a maior parte do dinheiro que a empresa gasta em pesquisa vai para as universidades. O dinheiro que a empresa gasta em pesquisa vai para os seus próprios laboratórios de pesquisa. Quando gastam com universidade, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que eu falei, que 80% do gasto dos Estados Unidos em pesquisa é feito por empresas. Desses 80%, 1% elas usam, ou menos, na verdade, para contratar pesquisa em universidades. Então, precisa tomar cuidado para não cair nessa mitologia de que o dinheiro das empresas vai substituir o dinheiro do governo, porque eu não conheço em nenhum lugar do mundo que isso aconteça. Na maioria dos países que conseguem fazer riqueza e desenvolvimento com pesquisa, a maior parte do gasto em pesquisa e desenvolvimento é feito por empresas. Então, é ou 55%, ou 65%, ou como eu falei no caso dos Estados Unidos, da Coreia, 80%. Empresa, dinheiro da empresa. Não é dinheiro que o governo dá para a empresa, para a empresa gastar. É dinheiro que tira dos acionistas para gastar com pesquisa e desenvolvimento. Então, a maior parte. Entretanto, essa maior parte, como eu estava comentando, ela não financia pesquisa nas universidades ou nos institutos de pesquisa. Financia pesquisa nos laboratórios de pesquisa das empresas. Agora, quando a gente vai olhar a parte universidades e institutos de pesquisa em cada país, aí, em geral, a maior parte do financiamento vem do governo e não das empresas. Então, nos Estados Unidos, do total de dinheiro que as universidades americanas usam para fazer pesquisa, nunca na história dos Estados Unidos o dinheiro que veio de empresa foi mais que 7% disso. Então, a diferença ou é dinheiro da universidade ou dinheiro do governo estadual e do governo federal. Então, tem essa composição. O problema que tem no Brasil é que elas investem pouco em pesquisa e desenvolvimento porque as condições da economia brasileira não favorecem o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Uma empresa faz aquela coisa que as regras econômicas do país dizem para ela fazer. Senão, elas quebram. Então, o problema que tem no Brasil é, por exemplo, dificuldade de acesso à capital e, talvez, principalmente, a coisa que acho que o Brasil nunca tentou como política econômica para estimular mais pesquisa nas empresas é empurrar as empresas para frequentarem o mercado internacional em vez de viverem no mercado protegido. Porque a proteção é a coisa que mais envenena pesquisa e desenvolvimento. Se você está no mercado protegido, você não precisa fazer pesquisa e desenvolvimento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.